Bom, é o seguinte, rapaziada, vocês estão ligados que eu não estou feliz no Manchester City. Então eu pensei, a gente vai mudar de time sim na próxima janela de transferência. Mas eu preciso da ajuda de vocês, para onde a gente deve ir? Qual deve ser nosso time-alvo? Também a gente tem alguns times já interessados aqui no nosso futebol, como por exemplo o PSG, mas o PSG eu não vou porque ele joga no mesmo estilo que o City, pressão alta. Então não quero isso porque eu acho que tá meio bugado isso no jogo. Tem aqui Juventus, Leicester, Liverpool, adota um jogo de estilo versátil, talvez seja uma boa. Temos Napoli, Leeds, Aston Villa, o Leeds também tá aqui, mano, audacioso, audacioso. Aston Villa e tem esse time aqui também. Mas vou deixar aberto para vocês, devemos olhar para onde? Qual o time que deve ser o nosso alvo certeiro aí para a próxima janela de transferência? Comenta aqui. A gente vai pegar agora o Spurs, o Tottenham, pela Emirates Cup, né? Lembrando que o episódio passado foi uma tragédia, a gente perdeu a final aí para o Manchester, né? E agora a gente começa na Emirates Cup, a gente perdeu a final, no caso, na Carabao Cup. O time tá montadinho, o Haaland tá um pouco cansado, mas é isso. Pô, moto, Kovacic, mano, quanto tempo que Kovacic não joga? A gente já faz a primeira finta, levou para a perna direita, vai bater, bateu bonito, golaço, golaço. Para começar com tudo. Rapaz, que golaço. Agora que eu me dei conta, né, gente? Tipo, eu acho que é o segundo jogo da Emirates Cup, a gente já pegou o Tottenham, né? O sorteio não foi muito legal com a gente, nem com o Tottenham. Essa é a verdade, né? Se vocês notarem que eu tô olhando às vezes para lá, é porque, mano, eu mudei a câmera, eu mudei aqui o meu escritório, e agora a câmera tá aqui na minha frente, eu tô acostumado onde ela tava no lugar antigo. Então, às vezes, eu olho para o nada aqui, mano, bizarro. E o Más já tocou e tocou bem, hein? Domina o Lucas, escapou, procurou o Haaland! Gol! Até o Haaland tá fazendo gol. Na verdade, ele tem feito gol pra caramba, né? O problema é que ele não joga tão bem. E o Haaland já faz o segundo no City, cara. Olha aí, mano, que cruzamento, hein? Para quem curte os cruzamentos do Camisa 10, tá aí. Cruzou bem. Boa bola do Grealish. A gente já toca bem aqui no Elmas de novo. Vem o City. Olha o Elmas, tocou. Lucas tenta o chute, escatei. É o City animadaço. Vamos lá, hein? Cruzamento. Vai no Haaland. Olha o... Com o detentor, Vicário. A gente já domina, escapando da marcação do Davis. Saca a bola aí, né? Boa bola. Deu o Más. Vem o City. Levou. Bateu colocadinho, Vicário. Que defesa, mano. Que defesa. Que defesa. Rapaz, o City tá animado hoje, hein? O City tá animado, pô. Olha isso. Todo mundo jogando bem. O que tá acontecendo? Foi pro Koundé. O que isso tá acontecendo? Passa lá, ó. Vai o Caboret. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. Rapaz, só dá City. Caboret agora entregou a bola, né? Vamos lá. De novo. De novo indo o City. Vem com o Caboret. Escanteio. Bora, bora, bora. Escanteiozinho. Olha a bola. Foi bem. Ellingham. Vem. A gente consegue escapar bem. Tem o Davis na marcação. Cruzou. Boa bola. Covatite. Olha que curioso, né, mano? Covatite sentiu lesão. Pior que ele tá jogando bem pra caramba, tá? Vamos ver se ele vai ter que sair ou ele vai recuperar aí. Olha, mano. A zaga tá defendendo. Os volantes tão ajudando. Cara, não sei se o jogo atualizou. Ou o City resolveu acordar. Que doideira. Boa jogada. Boa bola. Ó. Haaland acertando o passe. Tão viajando. Cara, o que tá acontecendo? Ó. Lá vai ele. Tocando bem a bola demais. Que isso? Vai, Lucas. Levou. Cruzou. Jogadaça. Rapaz do céu. O City sendo o City pela primeira vez na temporada. Pela primeira vez desde que eu cheguei nesse time. Boa. Ah, errei o passe. Agora, quase o que deu. Cara, o que tá acontecendo com esse time participativo jogando bem, indo pra cima? O Ben Neves. Doideira. A gente já faz a finta no Davis. O Davis tá passando um... Mano, um perrengue pra marcar a gente. Ó. Tentou fazer a falta. Linda jogada. Lá vem com o Caboret. Vem o Caboret. Levou. Cruzou. Vicário. Vai o Haaland. Que que é isso? Primeiro tempo se foi. Só deu o City. Os caras chegando com o som. A torcida não tá preocupada com os valores. O Batite marcando. Vai fechando. Olha o chute. Bono. Boa jogada. Aí, ó. Boa jogada. Mano, o time tá jogando muito. Vamos virar esse jogo. Era pra virar, né? Mas tudo bem. Deu certo? Que isso? Quase um golaço. O Juiz marcou uma falta agora, mas... Pra eles. Lá vem o Tottenham. Que isso? Que golaço do Griezmann, mano. Não, né, time? Olha o golaço do Griezmann. O cara meteu uma bike. Velho. Que golaço. Sabe o que é o mais bizarro? No melhor time do City na temporada. A gente tomou um gol improvável. Que doideira. Agora vamos ver como é que vai ficar o jogo, né? Já tentou fazer a foto. Machucou, hein? E machucou, hein? O Juiz manda seguir, mas foi... Machucou ali, pô. Lá vem os caras. Olha o Richardson. Boa com D. Agora o Tottenham ganhou moral, né? Depois desse golaço. Os caras tão vindo, bono. A gente faz a finta bonita. A finta... Focou bem. Tem o Caboret. Soltou bem também. A gente escapou do primeiro. Leva pro meio. Lá vem ele. Bateu bonito. Mesmo machucado. Golaço. Gol. Do Camisa 10. Foi levando, driblando. Passando por todo mundo. E bateu bem. Sem chance pro Vicário. Agora é o seguinte, né? É, não tô mais sentindo, eu acho. Cara, 3x1. Que jogo. Vou fazer o seguinte, a gente tá bem demais. A gente tá cansado um pouco também. Vou pedir pra sair esse jogo, eu acho que tá resolvido. Acho. Cara, é a melhor partida do City na temporada. O time muito participativo. Rala não desligando. O meio campo funcionando. Os volantes ajudando um pouco até, né? Teve alguns momentos que eles já não ajudaram ali, mas perto do que acontece nos jogos do City, os volantes estão participando. O time tá funcionando. Não sei o que aconteceu. Ó, chegou pra dar um bote ali, tá vendo? Pra dar aquela força. A gente já vai pra cima de novo. Vai levando. Tentei o toque lá na ponta, não deu. A gente saiu aplaudido. Vamos simular aí o resto da partida. 3x1 confirmou, então, o placar aí do jogo. Muito bom, mano. Só aqui que mudou, né? A gente fez o primeiro gol. O primeiro gol tá pro... Não. Pera aí. Tá certo. Tem um 62 marcando meu nome, mas não sei o que aconteceu ali, não. Enfim. Deve ser lesão, né? A gente machucou, mas... Se recuperou, sei lá, cara. Eu sei que o City jogou demais. A gente completou todos os objetivos. Foi sucesso esse jogo aqui. Partidaça do City. Só foi eu falar que eu vou sair. Aí o time começa a jogar, né? Como que as coisas são, amigos? E aqui, nossa personalidade subindo devagarinho, né? 54% diligente. Temos que chegar a 65%. Bom, depois desses dois gols, olha essa temporada, a quantidade de gols que a gente tá fazendo, né? Apesar do City tá bem irregular, a gente chega aí a 42 gols em 43 jogos e 27 assistências. Nossa melhor temporada em números aí é no City. Não tem jeito. Tá jogando muito. E até o Haaland, que eu reclamo muito, tem números incríveis. 25 gols e 11 assistências. Agora se liga nisso aqui, hein? A gente tá na terceira posição, tá? Atrás ali de Liverpool e Arsenal. Porém, a gente tem dois jogos a menos. Se a gente vencer esses dois jogos a menos, a gente vai encostar neles de novo. Só que agora a gente vai enfrentar o Manchester United, nosso super rival. Só que eles estão com 40 pontos a não na posição. Eles não vêm no momento bom. Vamos ver se a gente consegue aproveitar. E falando em coisa boa aqui, ó. A gente foi o melhor jogador do mês de novo. Então vamos botar aqui, Diligente. O jogo vai ser na nossa casa. A gente tá bem descansado. O Haaland tá cansadão, mas a gente pelo menos tá 100%. Quase 100%, vai. Mas enfim, vamos ver qual vai ser. Já chega roubando. Vamos ver, Haaland. Tem. A gente vai pro drible, ó. Linda jogada, hein? Vem Gertruida. Aí errou. Olha a pressão. Vai, 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 Haaland. Me ajuda. Ah, o cara conseguiu livrar. Detalhe, né? Primeira vez que a gente enfrenta o Manchester depois da derrota da Carabao Cup, da final que eles ganharam. Gertruida foi bem agora, hein? Meu mas, que bola. Já toquei pro Haaland. Foi um toque difícil, vai. Não foi um passe fácil. Cancelo. Chegou bem. Bem, cancelo. Bem. Holden. Tocou como deu, né? Bola ficou com os caras. Mas o Manchester já vem fazendo aquela pressãozinha. Boa jogada. Cancelo tá na bola. O Mount tocou. Olha a batida. O Rojlon. Acho que é assim que fala. Caramba, mano. Esse maluco sempre marca gol contra a gente. E ele já troca um agora no início. Eles saíram tocando bem demais, né? E aí o cara recebe no meio da área ali, ó. A defesa até tentou fechar, mas 1x0 pro Manchester. Ultimamente o Manchester United tem sido uma pedraça no nosso caminho, né? Escapamos bem aqui. Vai, Haaland. Aqui, então. Depou, Haaland. Bolão. Boa. Ai, mano. Se ele acerta esse cruzamento. Boa bola. Folden. Toca pro Lucas. Ele bateu de primeira, mano. A bola foi quicando. Foi um chutaço. Defesa difícil. Bora lá. Vem o cruzamento. Saiu bem o Ananá. Tira ali o Haaland dos caras. Ficou com eles a bola. Boa. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. Vai lá pra linha de fundo. Não deu. Tocou bem no Haaland. Folden. Boa jogada. Depou. Bateu. Gol do City. E é o time funcionando. Impressionante. Olha o Haaland jogando, cara. O Haaland desligou uma vez ainda nesse vídeo. Foi choque. A gente roubou, hein? Deu mole ali. Se manda com a camisa 10. Lá vai, Lucas. Na arrancada. Tá até um pouco cansado. Ganhou. Lá vai ele. Soltou pro Haaland. Eu queria servir o Haaland, mano. Eu queria servir o Haaland. Poderia ter chutado no gol. Poderia. Mas eu quis servir o Haaland. Agora vem o Manchester Sanches. Só faltava os caras fazerem o gol, né? Pra esfregar a minha cara. Olha o Bruno Fernandes. Driblou. Driblou de novo. Nossa, que perigo. Vem o cruzamento. Tá aí. Esse cara é brabo, mano. Meu Deus do céu. Quem não faz, leva, né? O que eu ia ter feito? Quis dar o gol pro Haaland? Me compliquei. E agora o Manchester United não perdoa. Esse maluco aí é brabo. 2x1 pros caras. E essa iluminação desse jogo tá estranha, né? Dessa partida aqui. André Almeida. Olha o André Almeida livre pelo meio. Tocou bem. Lá vem o camisa. Nossa. Pensei que o cara ia marcar mais um, mano. De novo o Manchester chegando. Mount. Ah, não, pô. Não, pô. Não, time. Vai deixar esse cara fazer um milhão de gols, pô? 3x1. O maluco vai destruindo o City. E a gente vai perdendo pro United de novo. Boa bola, boa bola, boa bola. Consegue o domínio. Quem na velô? Levou. Bateu de direita. Tirou o Naná. Agora o Fusomir. De novo a zaga toda espaçada, aberta. Olha a quantidade de jogadores dele, mano. Eram uns 4 contra 1 ali, sei lá. Lá vem o United chegando fácil. Quem vai? Quem vai atrás dos homens? Vai. Fecha. Olha o toque. Lá vem o cara que faz gol o tempo todo. Tira daí. Esse time jogou bem. Vamos lá, arrancaram de novo. Vai embora. Escapou. Boa na jogada individual mesmo. Bateu cruzado. Nossa, velho. Ia ser um lindo gol. Olha o tapinha pro Haaland. Vamos ver que ele devolve. Vem o time trabalhando. Belleran. Tentou o chute e demorou. Vem o Haaland dos caras. Um Haaland que joga, né? Lá vem eles. Vai. Não deixa. Fecha, tipo. Vai em cima. Pressão. A torcida tenta ajudar. Vai. Eles tabelam fácil. Meu Deus, que falha do Ederson. 4 a 1. Depois a gente tem uma atuação linda contra o Tottenham. O time despenca novamente contra o United. Tomando uma goleada do rival em casa, né? Na sua casa. O que aconteceu com o City? Eles querem mais, tá? Eles querem mais. Eles chegam fácil. A defesa tá muito perdida. Olha isso. Driblou de artruída. É fácil. Tocou atrás. Sancho. Quase mais um. Sancho tem camisa. Tocou no Eriksen. Cara. É sério isso, mano? O time é esse do City, velho? A defesa é muito fraca, mano. A defesa é muito fraca. 5 a 1. Caramba, mano. Voltamos ao normal. A jogar nada o time, né? Impressionante. É, e o Manchester tava mal na tabela, né? Não tava tão bem assim. Olha só. Vamos tomar mais um. Vamos tomar mais um. Histórico. Histórico. United match 6 a 1 na casa do City. Cara, inacreditável, mano. Que isso? Eu até pedi pra sair, mano. Tá maluco. Não dá. Não dá. Timeco, mano. Olha isso. O cara não acerta um passe. Que coisa de maluco. A gente vai tomar mais. A gente vai tomar mais. Porque o time não joga. Ninguém faz nada. A gente sai. Vamos simular. Vamos ver se a gente vai tomar mais gol. 6 a 1. Que massacre, velho. Que isso, City? Não dá, mano. Esse time aqui é ruim demais. Não é ruim. O time é bom pra caramba. Tem vários jogadores excelentes. Mas no campo, às vezes, o time não sabe marcar. Vocês viram? 6 a 1. 6 a 1. Não lembro de perder de 6 a 1 em nenhuma outra carreira que eu fiz desde quando eu comecei a fazer vídeo. Só pra vocês terem uma ideia. O nível desse City aqui. Sei lá. O time dorme. Derrota no clássico, né? Meu Deus do céu. Que vergonhoso isso aqui. Vergonhoso. É papo de demitir o Guardiola. Bom, podemos falar que a disputa do título aqui já era pra gente, né? 51 pontos ali, ó. O líder tem 58. A gente tá na 26ª rodada. Indo pra 27ª. Difícil pro City. Muito difícil. E agora a gente pega o Crystal Palace. Vamos ver se a gente consegue recuperar depois dessa goleada histórica aí. Filani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Boa. Lá vem o City. Lucas, bota na frente. Lá vai ele. Bateu. Pegou o goleiro. Boa chegada. Boa chegada. Descantei. Tem o cruzamento no meio da área. Rubem Dias pra fora. Olha. Vai chegando. Mateus França. Mateu Ederson. Pederson pegou. Quase que a gente já sai tomando. Descantei. Ederson saiu bem. Saiu bem. Boa finta. Boa mina. De novo sai pelo meio. Jogou bem. Holden. Cancelo. Lucas. Tentei o toque ali pra trás, né? Não deu. Tava apertado. Lá vem ele. Já solta bem no depô. Haaland. Tocou a passagem do Lucas. Lá vai o Lucas na linha de fundo. Tentei. Tava difícil também fazer o passo ali. Marcado. Haaland. Depô. Bateu. Gol. Gol. Depô de novo, hein? Jogo passado ele fez. Agora de novo. 1 a 0 pro City. Os caras saíram errado, né, mano? Depô dominou e já chutou. Boa bola. Boa bola, Haaland. Devolveu bem. A gente leva na jogada individual. Cruzou lá atrás. Vai, Bellingham. Tenta. Não deu. Crystal Palace segurando bem a bola, hein? Tendo a aposta de bola aí. Bem boa. A gente não consegue roubar. A gente vai tomar o gol. Olha o chute. Ederson. Canteio. Tem um cruzamento. Rapaz do céu. Quase tomamos. Holden. Escapou bem agora o Holden. Tocou bem a bola. Tá aí na telinha. O próximo contorno exclusivo na EA TV. Escapamos. Foi levando. Ah, o Holden esticou a perna na hora, mano. Na hora. Só dá Crystal Palace, tá, gente? É um jogo de posse... É impressionante. Posse de bola só dos caras. Isso é um mal cancelo e a gente consegue salvar ali. Olha o Haaland. Ficou bem agora, hein? Vamos disparar, será? Escapou bem. Ficou bem. Ficou jogada. Vem o Elmas. Bateu. Pegou o Johnstone. Escanteio. Cruzamento. Olha o Haaland. Gol. É isso, Haalandinho. 2x0 no segundo tempo fraco do City. E aí o cruzamento do homem. Ele vai bem também, o Haaland. O time venceu, né? Convenceu, não. Mas pelo menos conseguiu vencer. Foi goleado de novo. A gente teve 8.9 e o Haaland saiu com nota 10. E aí, olhando a classificação, com essa vitória a gente manteve ali a quarta posição. São 54 pontos longe da galera lá de cima, né? Liverpool e Arsenal estão ali disputando ferrenhamente o título. Olha o desempenho do treinador. Mano, dá vontade de meter uma crítica aqui, ó. Sei lá, fofoca de vestiário. Ah, eu vou meter aqui só pra gente ganhar um ponto diligente, né? Passa um tempo com o professor. Tudo pensando no meu diligente. Mas a verdade é esculachar pro lado do Guardiola. E bom, a gente tem um jogo agora contra a Inter, né? Jogo de volta pela Champions. Não sei se vocês lembram, mas a gente venceu primeiro de 2x0. E foi um jogo complicado apesar de 2x0. Tá? Apesar de 2x0. Mas agora, jogando em casa, depois de uma goleada de 6x1 pro Manchester United, a gente tem que cuidar porque a gente viu que tudo pode acontecer. Né? Esse City aqui é muito louco. Então a gente tem que ficar ligadaço. Conseguir aí passar de fase. O placar tá muito favorável pro nosso lado. Mas esse time aqui é bem maluquinho do City. Então vamos com muito cuidado. O jogo de ida das oitavas de final já ficou pra trás. Vamos lá, hein? Atenção redobrada, City. Foi jogado. Vamos procurar aqui o Bellingham. Vai que o City vai fazer. Cancelo. Já tocou. Haaland. Vamos tocando a bola. Girtruída. Isso complicou de mano. Os laterais, eles não funcionam. Se você não pedir, é que eu falo pra vocês. Se não pedir a bola, eles não soltam direito. Raramente. Varela agora deu mole. Mas consigo recuperar. Deu mole de novo. A gente consegue escapar aqui do marcador. Tem o Rodrigo jogando aqui na ponta hoje. Coloca pra ele. Vem. Foi jogada. Desce pra direita. Por que que eu não chutei, filho? Por que que eu não chutei, mano? De novo vem o City. Escapou bem. Procurou o Haaland. Gol. Fala do homem. Tá fazendo gol a Bessa. Rapaz do céu. Estou firme. Agora a gente acertou, né? Outra vez eu tinha que chutar. Não chutei. Demorei. Agora era o momento de cruzar e eu cruzei. E o Haaland cabeceia e faz 1x0. E bota a Inter numa situação muito complicada. Mas muito complicada. Olha a Inter já quer dar a resposta. Lá o Taro Martínez. Ele é brabo. Boa, boa. Vai, vai. Quase tomamos o gol ainda. É impressionante. Cruzamento. Direção da Inter. Boa. Roubada linda. Vamos de contra-ataque. Ai, tocou mal. Ó os caras. Lá vem eles. Lá vem a Inter. Gavi. Foi isso que eu vi? Acho que eu vi errado. Não, é ele mesmo, pô. Gavi tá aí e fez o gol. Agora. Falha do nosso grande Ederson ou não, hein? Ele bateu, mano. Foi em cima do Ederson. Foi literalmente em cima do Ederson, né? Falha demais. Baita falha nisso. A Inter empata. E tá acontecendo o que acontece em todos os jogos. A gente faz o gol e o time meio que morre, mano. Depois que a gente fez o gol, só deu o Inter. O time tenta sair ali. Olha isso. Pra sair é um perrengue. Pô, recuperamos bem a bola. Vamos, vamos. Vamos contra-ataque. Vem o Haaland. Vai pro gol, Haaland. Boa bola. Olha o chute, cara. Que isso, velho. Vamos lá, vamos levando. Foi jogada. Ah, bomba de três dedos. Defesaça. Rodrigo. Depois bateu. Escanteio. É, escanteio. Vem o cruzamento do camisa 10. Cara, pensei que o Rodrigo ia fazer o gol. Saiu mal. Saiu mal demais. Haaland. Toca no Lucas. Não deu. Não deu. Só que não foi bom. Quase que a gente roubou. Lá vai, Garnasch. Só faltava a gente tomar, hein? A gente vai tomar. Quase. Já acaba a partida, né? O City passa de fase. Jogou bem. Até o gol do Haaland. Depois foi um sufoco danado. No final do segundo tempo, o time melhorou um pouco. Neutralizou a Inter, pelo menos. Mas passamos de fase, né? Pelo menos isso. A fase não é boa do time. No fim, até o Lucas tem jogado abaixo. Mas a gente passou de fase. Uma coisa é fato, amigos. A gente precisa de um novo time. Então vocês vão pensando em alguma coisa legal pra gente, talvez, ir na próxima janela de transferência. Algum destino pra gente pensar aí, tá? Comenta aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi... Nossa Senhora! 6x1. 6x1. Tamo junto e até mais.